Olá, fotógrafos da Interwebs, esse é o iFoto News, seu drop semanal de notícias e dicas sobre fotografia. Canon lança câmera que chega a 4 milhões de ISO, pois é, a câmera ME20F-SH filma em quase completo escuro. Essa câmera é indicada sim mais para videomakers, pessoas que filmam, por exemplo, vida selvagem, noturna, ou mesmo jornalistas e investigadores que estão aí descobrindo crimes que acontecem na vida noturna. Ela não é tão indicada para fotógrafos porque ela tem uma pequena limitação, ela tem apenas 2 megapixels. Mas se a pessoa vai pagar 30 mil dólares, com uma câmera, lógico, ela faz o que quiser. 5 erros que fotógrafos iniciantes cometem ao compartilhar suas fotos na internet. Pois é, quando a gente está no início aí da fotografia, tem muitas dúvidas em relação a isso. Será que eu devo proteger minhas fotos contra roubo? Será que eu coloco uma marca d'água enorme em cima da imagem? Será que eu estou compartilhando demais ou de menos? Essas dúvidas você pode sanar aí no link da matéria que vai estar aqui na descrição do vídeo. Inscrições abertas para o concurso fotográfico da Unesco. O tema do concurso é patrimônio cultural e você pode participar através do Facebook e do Instagram. Você faz uma foto, por exemplo, de um monumento ou de uma festa típica. Com 50 caracteres, explica por que esse patrimônio é importante. E usa a hashtag Unite for Heritage. Daí você pode participar com quantas fotos quiser. E o prêmio é uma câmera. Qual câmera, você vai descobrir acessando o link que está aqui na descrição do vídeo. Nikon lança três novas lentes, três opções variadas para os Nikon maníacos. São as lentes 24-70mm com f2.8 e VR, a 24mm f1.8 e a 200-500mm pizza, que tem um f de 5.6 e também é VR. Mais informações sobre as lentes e o lançamento delas, além de preço, você confere lá no ifotochannel.com.br. É isso aí galera, esse foi o iFoto News. Acompanhe a gente no Facebook, iFoto Editora, no Twitter, iFoto Underline Editora e no Instagram, iFoto Editora, tudo junto. E se você quiser continuar acompanhando as notícias direto do site, é lá no ifotochannel.com.br. Até semana que vem.